Duny, eu não sei. Cara, essa casa aqui é broken, mano. Foi embora? Meu Deus do céu! É o Fênus? Ih, fraquinha, Nurse, fraquinha. Vai brincar aqui na Ninja Voltage? 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 Espero que essa Nurse se sinta altamente culpada por estar jogando midwish. O cara não blinca Ah, não toma voltada rápida Ah, que mapa incrível para enfrentar Nurse, não tem nada que eu possa fazer aqui Ah, na real tem, porque esse cara também é um ator pago O cara não tinha me visto O cara é cego de um olho Ah, esse gancho aqui já foi, né, velho Intereste, intereste Vou trabalhar baseado nisso Ah, não precisava ter voltado Cara, esse cara é muito cego Nossa, fudeu Eu não esperava esses poucos, velho Eu não esperava esses poucos, velho Ah, não Não, 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 Demolisher Não, 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 sem cair no buraco pra mim Salve Não, não, Demolisher Sem cair no buraco, meu mano Oi Ah, ela bateu de baixo De lado, velho Nem fodendo, mano Ela bateu de lado, cara Eu já ia ter dado dedinho tech, mano Não, 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 nem O Demolisher tá encrencado, velho. O meu mano... Agora é eu que tô na merda aqui, mas eu chego em palhas. Aqui é o Melita. Caralho, esse RNG tá muito forte. Vamos. 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 Ai 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 ia Ai Ele tomou balançada que bonitinho Ai quantos zumbios ai Caralho Socorro velho Merda